No turno das eleições, você acompanha aqui na Rede Tambaú de Comunicação. Neste sábado, às 7h20 da noite, eu trago com Daniel Lustosa um resumo do que você precisa saber para votar com segurança. No domingo, dia 15, às 10h da manhã, nós traremos a movimentação em tempo real das eleições da capital e das cidades do interior da Paraíba, além de flashes ao vivo durante todo o dia. Na Jovem Pan João Pessoa e no Portal T5, faremos a apuração dos votos a partir das 5h da tarde. Tudo para que você fique informado com os resultados das eleições 2020. E muita gente ainda tem dúvida.